Where did you find this ? Sejam bem vindos ao canal games fichas Não se esqueçam de dar um likezinho E subscrever o canal Muito obrigado Ora bambam bambam pessoal tudo bem com vocês Não se esqueçam daquele likezinho Sejam bem vindos ao canal dos games fichas Hoje gravei com um cam Já apareceu um bocadinho mais Se é Para virem aqui a elegância do G E estou despenteado e o diabo Nem me penteei para fazer o vídeo meu Melhor que descuidado que eu sou Bem Espero que esteja tudo bem com vocês Não se esqueçam do like como eu já disse Um beijinho para a Gino Abraço ai para o meu amigo Gelo Sr. Álvaro Sr. Chewbacca António BR E muitos outros que estão por ai Não é que não posso estar a dizer todos Se não estou aqui mais duas horas Então bambam que bambam Então bambam que bambam Vamos aqui Para o nosso campeonato aqui do Vai ser bom Soccer Ou Soccer Se quiserem chamar E vai ser o grande jogo Salzburgo Salsburgo Célcia Ui 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 Vamos levar na pá Tenho a impressão que a gente vai levar na pá Tentei Vamos Vamos que vamos Jesus é na casa do Célcia Estamos igual em pontos Vocês não estão aí a ver Que a câmera está no mau sítio Mas Esta é a nossa equipa Do costume Não é Equipa show de bola Subcelente Não há Sai este Não Estou para o ciclo Não tenho nenhuma lei Vamos ver o Célcia Como é que é a equipa do Célcia Ixi Courtois Iiii David Luiz Baile Iiii Meu Deus Matich Conte Acante Afonso Pedro Azar Ixi Tia Costa Estamos fodidos Estamos tramados cara Estes jogadores A gente vai levar na pá Mas eles Eles não têm um jogador que eu tenho Ha ha Que é cristiano He 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 E vamos que vamos Esta bocadinha está estragada Cangajar isto Passoado se não estiver bom Vocês o digam Cantem, cantem Os comentários afisi Bem Basta Especial Nos jogos Camento C singular Basiga كم Especial O 2016 17cap Vamos Não Sempre Abrir Que pôr se lava o vídeo pra gara... agora vai se ver quem é que vai marcar um gol... que porra meu! Cristiano, Cristiano! Grrrr... Cristiano... Cristiana então... Cristiano? Vamos lá Cristiano! Vamos lá pá! Ai ai ai! Isa um bom save! ai 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 zeey já foi conto com vocês bom Vamos à tareia Ah Cristiano A apanhar essa bola meu Não deixe-me ser susgados Pessoal Uma suscação de like e de partilhar o vídeo Conto com vocês Bom Eu conto com vocês todos Vamos Cristiano Vamos Cristiano Ah sou banana Mas a falta é O árbitro não marcou Porra pá A coisa pá Vixe-se Ah era a chutar logo Sua anta Mas a segunda parte Mas a segunda parte vai entrar a matar E a gente Ah era de cabecinha Era lindo Isso é minha Está quieto Quieto no eventos Intervalo Estamos armados O que é que a gente vai fazer aqui O que é que a gente vai fazer O que podemos fazer Não é Vão cantando Vão Vão cantando que a java luz e como é Não acabou Vai Cristiano Vai Cristiano Vai Cristiano Vai Cristiano Oh Cristiano Oh Cristiano Oh Cristiano Então Cristiano Vamos Cristiano Vamos Cristiano GOLO! Soriano! É GOLO! É GOLO! Soriano! Sim senhora! Ai ganda Soriano! Desramato Cristiano Ronaldo na ressaca vai chegar! He he! Sai daí com a bola Zé! Isso dá para frente! Isso não dá para malucos! É logo dá para frente! Isso! Isso! A falta é! Vai chegar! Ah! Cortou-a! Cortou-a! Sai daí com a bola! Sai daí! Oh meu deus! Vai sofrer! Vai sofrer até o fim! Vai sofrer até o fim! Sai! 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 Caceteiras! Vai lá para frente! Isso! 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 Ah! Se ganharmos um zero! Se ganharmos um zero já é show de bola! Show de bola! É pá! Não metas pá! Eu tenho que tirar a camera! A camera não dá por causa disso! Tome ali a visão! Ah! Ssssss! Résegores bobosramar Xuxa! Muito bom, muito bom! Xuxa, Xuxa! Ganhamos 1-0, estamos à frente! Um beijo para que tenham gostado do vídeo. Agradeço a presença de vocês todos, já sabem! Beijinhos e abraços! Fui! Agora vamos que vamos! Exit... de novo... Save, save... Está a salva... Save, save... Save, save... Save, save... Save, save...